Estou na Dona Maria e estudo Ciência e Tecnologia. O que tu queres seguir? Ainda não sei. Conheces a ESEC? Mais ou menos, não conheço muito. Conheces os cursos da ESEC, mais ou menos? Conheço alguns, mas ainda não procurei muito bem. Vocês estão em curso e em que escola? Informática de Gestão na Brutero, o mesmo. Já sabem o que é que querem seguir? Gestão Informática. Gestão Informática também. Conhecem a ESEC e os cursos da ESEC? Alguns cursos, sim, da ESEC. Turismo, este curso de Comunicação Organizacional, Educação, Engajas e GSO. Estás a estudar onde? Na Brutero. O que? Design de Moda. O que é que tu queres seguir? Já pensaste nisso? Em princípio queres seguir Estilismo, mas também estou a pensar em Designer de Moda. Então e conheces a ESEC e a oferta formativa da ESEC? A ESEC conheço mais ou menos, agora a oferta formativa não. Sabes ter lá um curso precisamente de Arte e Design? Não.